Sabe aquele bolo de chocolate maravilhoso, super fofinho, com bastante, bastante gosto de chocolate? Olha que eu vou te dar uma dica ouro aqui pra você fazer no seu bolo de chocolate e ele fica ainda mais gostoso. É esse que o Nanda aqui vai te ensinar. Então, partiu a receita que aqui não tem enrolação. Já clica no gostei aí. E pra fazer esse bolo de chocolate maravilhoso, a primeira coisa que você vai fazer é untar com manteiga uma assadeira e depois você vai polvilhar chocolate em pó. Porque esse bolo aqui, eu vou virar ele... Não vai sujando tudo aqui, não tem nada não. Eu vou virar ele e eu quero que ele, na parte de cima, fique bem escurinho. Feito isso, você vai reservar. Agora é muito importante que você faça isso no começo, porque esse bolo é bem rápido de preparar. Em um copo com café, com meia xícara de café, você vai acrescentar meia xícara de leite. Assim, formando uma xícara de café com leite. Lembrando que é em temperatura ambiente e sem açúcar. Aí no liquidificador, você vai colocar essa uma xícara de café com leite. Vai acrescentar quatro ovos. E vai colocar também meia xícara de chá de óleo. Aqui a minha xícara tem 240 ml. Aqui é 120 ml de óleo. Acrescentou o óleo, vai colocar uma xícara e meia de açúcar. Eu vou colocando o açúcar aqui aos poucos, para não derramar tudo aqui na mesa. Aqui o açúcar que eu estou utilizando é o açúcar cristal. Agora, caso você só tenha o açúcar refinado, não tem problema. Pode utilizar também. Colocou o açúcar, vai colocar uma xícara de chá de chocolate em pó. Aqui eu estou utilizando chocolate 50%. E por último, no liquidificador, você vai colocar uma pitada bem generosa de sal. O sal serve para realçar o sabor do bolo e fazer ele ficar ainda mais gostoso. Colocou esses ingredientes, você vai bater até ficar tudo bem misturado. Bate por aproximadamente uns dois minutinhos. E caso necessário, você desliga o liquidificador, passa uma espátula ou uma colher nesses cantinhos aqui na borda, para desgrudar tudinho e ficar tudo homogêneo. Terminou de bater, você vai colocar em uma tigela. Gente, olha para isso, coisa mais linda. Não está de beber do jeito que está aqui. E o cheiro de chocolate está bem forte. E uma coisa, o café que você colocou aqui nessa mistura, não se preocupe. O seu bolo não vai ficar com gosto de café. O café serve para realçar o sabor do chocolate. Raspar bastante o liquidificador. Aí você vai passar na peneira duas xícaras e meia de farinha de trigo. Aí você vai peneirar a farinha de trigo, porque assim o seu bolo vai ficar bem fofinho. Coloca aqui. Eu gosto de colocar a metade, dou uma misturada e depois coloco a outra metade. Coloquei uma metade. Vou misturar com um fuê. Misturou, aí você vai acrescentar a outra parte da farinha de trigo. Lembrando que o total são duas xícaras e meia. Terminou de peneirar, dá mais uma misturada. Quando a massa ficar bem homogênea, você vai acrescentar uma colher de sopa de fermento químico. Aí você vai colocar o fermento por último. Colocou o fermento, dá uma misturada logo. Até o fermento ficar bem misturado aqui na massa. Você não viu mais o fermento e sempre pegando lá do fundo também, lá de baixo. Para assim o fermento ficar em toda a massa. Misturou, você vai colocar na forma, já untada e enfareada com chocolate em pó. Deixa eu tentar colocar aqui, porque tem que malhar para fazer isso. Vai colocar e com a ajuda de uma espátula você vai raspando. Colocou a massa na forma, você vai levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por uns 40 a 50 minutos. Passou uns 30 minutos, 40 minutos, sua casa está cheirando a bolo de chocolate, um cheiro maravilhoso. Aí você dá umas batidas no forno lá. Se ele estiver firme na parte de cima, você faz o teste do palitinho. Enfia bem no centro do bolo, que no caso é aqui do ladinho, mas no centro da massa do bolo você entendeu. Se sair sequinho é porque já está pronto. Eu vou levar aqui o meu para o forno. Quando o bolo fica em temperatura ambiente, você tira ele da forma. Aqui no meu caso, não vou esperar ele ficar em temperatura ambiente não, ele está morninho. Aí eu vou tirar da forma e vou tirar o topinho para ele ficar bem bonitão. Mas caso você não queira tirar o topinho, não tem problema. E nada de jogar o topinho fora, que ele é gostosão, viu? Vou botar aqui. Olha que coisa mais linda, meu Deus, que perfeição. Não sei se eu tiro o topinho não, só não. Estou na dúvida agora. Mas eu vou tirar, eu vou tirar o topinho. Gente, que coisa linda. E ele fica bem escurinho por fora, não é queimado. Isso é por causa do chocolate que a gente colocou na forma. Aí você vai tirando o topinho com a faca de serra. Gente, em relação a tirar o topinho, é aquela coisa, né? Eu só estou fazendo isso para ele ficar bonito na foto. Mas aí na sua casa você não precisa fazer. E aqui em cima na cobertura eu vou colocar essa ganache maravilhosa, super fácil de fazer. Pega 200 gramas de chocolate picado, coloca em uma tigela e acrescenta 200 ml de creme de leite. Leva com micro-ondas de 10 em 10 segundos. Passou 10 segundos, tira, dá uma misturada e leva com mais 10 segundos. Tira novamente e mistura até ele ficar assim nessa consistência maravilhosa de chocolate derretido. Na verdade, de ganache. Mas caso você não queira fazer assim, você pode colocar um brigadeiro. Ou então comer esse bolo assim mesmo, sem cobertura, que ele fica maravilhoso. Com bastante sabor de chocolate. Moza, amores, sabe aquele bolo maravilhoso de chocolate que quando você come, você só sente gosto de chocolate? É esse bolo. Pra você que gosta de um chocolate amargo, então, nossa, ele tá perfeito. Então não esquece, se você gostou, se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha que vai me ajudar bastante. E eu vou comer aqui agora essa delícia, porque na verdade eu já comi, vou comer mais. Olha pra isso, gente do céu. Miam, miami. Tá fofinho, não tá ressecado, bastante gosto de chocolate. Beijinho na pontinha do nariz, tchau. 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 Tchau.